A gente precisa se acostumar com esse novo local, mas é só hoje. Depois volta para lá. Amanhã nós temos uma cerimônia no salão, de forma que, para não perdermos a oportunidade, nós trouxemos para cá. É um brief de 3 de junho, assuntos de governo, agenda, às 10 horas. O senhor presidente recebeu o Floriano Amorim, que é o gerente executivo da Gerência Executiva de Marketing e Negócios da IBC. Ele se tratava de assuntos técnicos daquela empresa. Às 14h30, o senhor Alexandre Borges Cabral, presidente da Casa da Moeda do Brasil. E foram tratados assuntos internos da Casa da Moeda, produção, etc. Às 15h, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro de Estado da Economia, como de hábito, fez o relato semanal da situação econômica do país. Às 16h, o deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, o Washington Reis, prefeito do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o deputado estadual Rosenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro. Foram apresentados projetos de habitação popular para o município. Aprovação das medidas provisórias. O presidente destacou a importância da aprovação das medidas provisórias 871 e 872 no Senado, no dia de hoje. Parabenizou e agradeceu o empenho do presidente da Casa, o senador Alcolumbre, e todos os senadores que, demonstrando um sentimento nacional, atenderam ao compromisso de comparecer na sessão de agora, à tarde, para legislar a favor do Brasil. A medida provisória 871, ela é deveras importante para o momento atual, pois é um dos alicerces do projeto da nova Previdência. Em linhas gerais, ela prevê o seguinte. Altera regras de concessão de benefícios, como auxílio-reclusão, pensão por morte e aposentadoria rural, e promove criteriosa revisão de benefícios e de processos com suspeitas de irregularidades no INSS. Melhora os instrumentos de combate a fraudes. Permite maior celeridade na apuração de benefícios com suspeita de irregularidades. Cria ferramentas para melhorar e agilizar o atendimento do INSS aos segurados na concessão de benefícios. E, por fim, ajusta a legislação para reduzir divergências de interpretação que geram milhões de ações jurídicas envolvendo matéria previdenciária. Esta ação deverá gerar uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos, fundamental para o país seguir crescendo, atraindo investimentos e gerando empregos. Ministério das Minas e Energia. Um assunto que não teve a divulgação que o governo considera a altura foi o leilão, na última semana, para fornecimento de energia para Roraima, que movimentou 1,62 bilhão em investimentos para contratar uma potência nominal de 294 megawatts. O Estado de Roraima é o único não integrado ao sistema interligado nacional. Sim, o suprimento de energia é realizado por meio do recebimento de energia advinda da Venezuela, com complementação de geração térmica local. Entretanto, desde 7 de março, o fornecimento de energia daquele país vizinho foi completamente interrompido. Ao todo, nove empreendimentos se habilitaram para fornecer energia para a Boa Vista e outras localidades conectadas. Entre as geradoras, oito vão ter contratos de 15 anos por trabalharem com gás natural ou fontes renováveis. Ministério da Saúde. O governo atribui à área da saúde, bem como à da educação, uma importância vital para a mudança de indicadores sociais negativos que o Brasil vem apresentando nos últimos anos, mesmo com a quantidade considerável de recursos orçamentários aplicados em relação a outros países. Nesse sentido, o Ministério da Saúde apresentou recentemente ao nosso presidente várias iniciativas que vêm sendo implementadas nas pastas com ênfase na atenção primária da população. Em relação ao movimento Vacina Brasil, as principais medidas são as seguintes. A ideia do programa é resgatar o sentimento de segurança, orgulho e comprometimento dos pais e responsáveis em relação à saúde dos filhos no que diz respeito à vacinação das principais doenças. O programa contempla 28 vacinas no calendário nacional de vacinação para combater 30 doenças e outros agravos como sarampo, meningite e hepatite B. Em relação à campanha de vacinação contra a influência, as crianças e gestantes que não atingiram, até o momento, a meta de vacinação do Ministério da Saúde. A meta de vacinação do Ministério da Saúde. De acordo com o balanço fechado nesta segunda-feira, 3 de junho, pelo Ministério da Saúde, a cobertura vacinal atingida é de 76% nestes dois grupos. São 3,7 milhões de crianças e 514 mil gestantes que deixaram de se proteger contra a gripe. Também estão abaixo da meta os trabalhadores de saúde, com 80,4%, as pessoas com comorbidade, com 75,6%, a população privada de liberdade, com 61,7%, e os profissionais das forças de segurança e salvamento, com 38,9%. Todos os grupos prioritários ainda podem se vacinar, até acabarem os estoques da vacina. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% de cada um desses públicos-alvos. Para isso, mais de 10 milhões de doses ainda estão disponíveis. A partir de hoje, toda a população também pode se vacinar. Eu agora me coloco à disposição de vocês para as perguntas que já foram endereçadas ao porta-voz e à Secretaria de Imprensa, ou, eventualmente, outras que lhes pareçam interessantes. Boa noite. Porta-voz calará hoje do Valor Econômico. Tudo bem, Carla? Tudo bom, senhor. Em relação à agenda da Casa da Moeda, eu queria saber se teve a discussão e se há a ideia do governo em retomar a privatização da Casa da Moeda. E aí eu tenho uma segunda questão, que é uma questão que agora, há pouco, o Ministério da Agricultura confirmou a suspensão de exportações de carne bovina à China por conta de um episódio da vaca louca no Mato Grosso. Eu queria saber se o Planalto comenta alguma coisa em relação a essa suspensão. Obrigada. Este seu segundo questionamento, eu desconheço, ou melhor, não tenho as informações para lhe abastecer. Comprometo-me, junto com a equipe e a CIP, a buscarmos as informações. Com relação à privatização da Casa da Moeda, que foi a sua primeira pergunta, a definição das estatais e órgãos que serão privatizados estão a cargo da Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia. No momento, o presidente ainda não recebeu as conclusões dessas análises. Porta-voz René Truff, do Valor Econômico. Eu queria entender como é que foi a participação... Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Eu queria saber como é que foi a participação do próprio presidente na articulação da votação da MP 871, se ele ligou efetivamente para os senadores, para quais senadores e como foi isso. Bem, a 871 é uma medida provisória de extrema importância para a consecução do plano do governo, igualmente dos nossos legisladores, no que se refere à nova Previdência. O presidente, ao longo do final de semana, junto com os seus líderes, junto com os presidentes das casas, mais especialmente junto com o presidente do Senado, estabeleceu contatos e fez chegar aos legisladores a importância de nós confirmarmos hoje, último dia, essa medida provisória que vem, como eu disse inicialmente pelas minhas palavras, ao encontro de tão importante marca do nosso governo, que é estabelecer essa sangria orçamentária e fazer com que essa ação frutifique em prol da nova Previdência. Portavoz Telcuri, do Estadão, caiu, é isso? Tel. Tel, tudo bem, Tel? Boa noite. O presidente disse nesta semana que vai apresentar um projeto de lei com alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A intenção é apresentar amanhã? Como vai ser? Vai ser via MP ou projeto de lei, como ele havia dito antes? Você está falando dos pontos da carteira de habilitação. CNH em relação a pontos de validade. A Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil está elaborando um projeto de lei para maior discussão junto ao Congresso. Nosso presidente havia conversado com o deputado Rodrigo Maia sobre a viabilidade de apresentação de uma medida provisória ou um projeto de lei. O presidente da Casa, da Câmara, entendeu ser mais importante para uma discussão mais plena que fosse elevado um projeto de lei. Então, dentro desse contexto, estão sendo ultimados os preparativos, as informações, e provavelmente amanhã seja endereçada à Câmara essa proposta. Portavoz, boa noite. Tiago Nolasso, da R4TV. Eu gostaria de saber se, durante o dia de hoje, por conta da votação no Senado, o presidente atuou diretamente na articulação ou se ele ficou só na agenda? Como que foi essa rotina hoje do presidente? O presidente, ele vem desde o final de semana, mas mais pontualmente desde a quinta-feira da semana passada, envolvendo-se pessoalmente ou por meio dos interlocutores diretos, que são os seus líderes, para o convencimento, em especial dos senadores, da importância de estarem presentes, conformarem o quórum e votarem as medidas provisórias, que, como eu disse em pergunta anterior, são tão importantes para a construção da estrutura que vai redundar na nova Previdência. Porta-voz Galton Cé, do SBT. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. O Maia disse agora há pouco que, no cenário mais otimista, consegue aprovar a reforma da Previdência, no fim desse mês, talvez no começo do próximo. Mas se alguém... No cenário mais? No mais otimista. Sim. Mas se alguém tropeçar, ficaria só para o próximo semestre. Como o presidente encara se a reforma só for aprovada ou passar na Câmara só para o próximo semestre? O presidente entende que, quanto mais pronto venha a ser aprovada a nova Previdência, melhor para o país, melhor para a sociedade. E isso demonstrará, junto a essa mesma sociedade, a importância que as nossas casas de legisladores dão aos interesses do nosso país. Então, quanto mais pronto, quanto mais rápido essa aprovação venha a se consumar, melhor para o país. Não obstante, o presidente entende que o timing, neste momento, é da casa dos legisladores, da Câmara e do Senado. E se adapta a esse timing, buscando o convencimento para que essa votação se faça ainda neste primeiro semestre. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da Agência Reuters. Tudo bem. Eu queria saber se vocês já têm a programação do presidente na viagem para a Argentina. O que está previsto? Hoje nós fizemos esse questionamento junto ao Ministério das Relações Exteriores e nos foi informado que esta programação estará pronta apenas na quarta-feira. Se acaso nós venhamos a ter uma possibilidade de apresentá-la amanhã, nós o faremos no próprio briefing. Boa noite, porta-voz. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Está feliz, não é? Bahia, não é? É, isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu entrevista ao jornal hoje, que foi publicada hoje, falando que o governo não tem uma agenda formulada para o país e que o Brasil está caminhando para um colapso social. Como é que o presidente recebeu essas declarações? E eu queria saber se o presidente entende que sim, tem uma agenda para o país, ao contrário do que diz o presidente. Obrigado pela sua pergunta. O presidente não comentou a afirmação do presidente da Câmara, porém, acredita que as diversas iniciativas que estão sendo desencadeadas pelos ministérios representam que o governo tem um planejamento bem definido de retomar o crescimento econômico, estimular o desenvolvimento nacional, combater a corrupção e os crimes violentos, além de resgatar valores e tradições da cultura nacional. Boa tarde, porta-voz Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara? Tudo certo. Eu tenho, ainda em relação à CNH, queria saber, ontem o presidente mencionou que o projeto de lei vai dobrar o número de tempo da validade da carteira e o limite também, de 20 para 40 pontos. Além dessas duas questões, o projeto de lei deve incluir outras mudanças no Código Brasileiro de Trânsito? No momento em que o presidente já avançou a imprensa, são esses pontos que você vocalizou. Outros pontos estão sob análise da Casa Civil, especialmente da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, para que, após a apresentação ao presidente, possam ser encaminhados. Eles estão praticamente prontos. E, como eu disse, há um entendimento do governo, do presidente Bolsonaro, de que, se possível, amanhã mesmo, faça o endereçamento dessa proposta ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara. Então, há outros pontos sendo analisados que possam estar nesse projeto. Eu desconheço no momento, mas é possível que existam, sim. Uma última pergunta é em relação ao pacto pelo Brasil, que foi anunciado na semana passada pela Casa Civil, que poderia ser assinado esse pacto entre a STF, entre o Judiciário Legislativo e o Executivo. A previsão era que seria, por volta do dia 10 de junho, que esse pacto fosse assinado. Já tem uma previsão desse texto, desse compromisso se mantém uma assinatura para o dia 9? Mantemos essa posição inicial, avançada pelo ministro Onyx, e eu a complemento dentro do seguinte texto. As assessorias dos presidentes dos poderes estão em fase de tratativas e sugestões para o teor final do documento que está previsto, como eu disse, para ser divulgado, a princípio, na semana de 10 de junho. Oi, porta-voz. Daniel Popov, TV Brasil Gov. Como vai? Tudo bem? Bom. Voltando ao tema das viagens, dá para adiantar um pouco a pauta da viagem dele quarta-feira para Aragarças? Meio ambiente, você quer falar. Nós conversamos hoje com o Ministério do Meio Ambiente e o que temos no momento é que a agenda está sendo fechada pelos estados de Goiás e do Mato Grosso, junto ao Ministério do Meio Ambiente. A atividade faz parte das comemorações na Semana do Meio Ambiente e caracteriza o projeto para recuperar áreas de preservação do rio Araguaia, tão importante para o Centro-Oeste. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Para garantir o quórum de votação hoje das MPs que estão para vencer, o governo teria consensuado algumas medidas. Eu queria confirmar, na verdade, segundo o que se relata, que em relação à MP867, que é do governo passado e que deve caducar, aquela que trata de alteração no Código Florestal, o governo se comprometeu com uma nova medida provisória para regularização de propriedades fundiárias, propriedades rurais, aliás. Eu queria saber quando o governo deve apresentar isso, como é que essa proposta, que ela deve ser um pouco diferente da medida provisória anterior. e também se o governo aceitou algumas alterações na reforma da Previdência também para poder votar a MP871 hoje. Que alterações teriam sido essas? Eu te adianto desconhecer essas tratativas por parte do governo, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, com relação às sessões em outras medidas provisórias. Comprometo-me, como de costume, de requisitar essa informação ao nosso presidente. No momento, não tenho como te contestar. Pessoal, uma boa noite, paz e bem. Pessoal, uma boa noite.